Oi, irmão, quanto tempo eu vou me sentar? Oi, o que você tá falando? Quem? Quem você tá falando? Com amiga minha, por quê? Que amiga? Ué, amiga, eu não posso ter amiga, mano. Sei lá, parecia a voz da Ana. Quem que é, Ana? Quem é, Ana? Você ainda pergunta quem é, Ana? Quem que é, Ana? A sua ex, Luai. Nossa, faz mó tempo. Não faz tempo, ela foi antes da Camília. Ué, mas faz tempo, mas eu sim. Por que você entrou? Não, eu entrei porque eu ia te chamar pra gravar um vídeo, mas do nada... Não, eu tava conversando com a minha amiga. Ah, mas eu acho meio estranho isso. Não, eu não acho que não tem nada demais, é amiga. Você sabe que a Camília se aumenta, né? Não, mas eu não... Tá, mas deixa ela ver isso aí, que você vai ficar louco da vida. Não aconteceu. Sei lá, não sei. Não aconteceu nada, não. Não aconteceu. Nada. Vê o quê? Eu escutei. Tá, né? Mas você tava aqui? Não, eu só fui pegar a arma, só... Não aconteceu nada. Vê o quê, João Lucas? Eu não quero me intrometer, porque a conversa não é minha. Vocês que se inquerem. O que que era? O que que era? Nada, que uma amiga minha mandou uma via like, escutou, dá por um tempo pra conversa. O que é, amiga? Ué, amiga. Deixa eu ver. Não, por quê? Eu nunca peço pra ver. Eu sei, mãe. Mas você não vai deixar? Tô pedindo de boa. Não. Você não vai deixar? Não. Por quê? O que que tem que eu não posso ver? Nada, mas eu não tenho que ser. Ah, mas você quer pegar? Não, eu não quero. Não tem problema nenhum? Não, mas você não quer. Eu não quero. Eu não tô escondendo. Então deixa eu ver. Não, eu entendo. Você não vai deixar eu ver? Não, eu entendo. Não, velho. Para. Qual que eu sou assim? Você tem, assim. Qual? Tá brincando, não é possível. Por quê? Deixa eu ver o que que você tá escondendo. Cara, não fui eu. Depois vocês vão falar que fui eu que fiz isso. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu só falei que eu achava legal ele ficar falando com algumas meninas. Que no caso, a ex dele. O quê? O que era? Não, eu não sei o que era. Eu não quero. Não me coloca nisso. O que era? Eu só quero saber o que era. Não, não, não. Não me coloca nisso, entendeu? Porque eu não gosto, tipo, de ficar me intrometendo. Eu não ligo de você conversar. Você sabe que você pode ficar pro sol o dia inteiro. Agora você vai ficar me escondendo? Eu só tô te perguntando o que estava... Não, ué, eu acho de boa você mostrar também. Tipo assim, eu não quero, né, interferir no relacionamento de vocês. Vocês sabem que eu sou muito neutra. Por quê? Porque você vai ficar me escondendo. Eu não tô me escondendo. Para de rir. Você sabe o que eu faço assim? Eu não consigo ficar tão sério também. Ah, é. No meio de uma discussão, você vai ficar sério. Tá, tá. Mas é porque você... Não, era só um áudio. Mas não era nada demais também. A pessoa tava falando que, tipo, ele não tava mais respondendo. O que que era? Eu não sei. Aí ele não me falou também. Deixa eu ver. Não, depois... Não, depois... Deixa eu ver. Ver o quê? O que que era? Eu acho que é mais fácil você mostrar. Tipo, se não for nada mesmo, ela vai ver que não tem nada. Então deixa eu ver. Ninguém não tá me escondendo nada. É. Oi, João. Quanto tempo você tá... Você nunca mais me respondeu. Apenas me ouviu. É, policial. Mas assim... Era esse? Era. Quem que é? Se for quem eu tô pensando, João, você tá... Fala, é quem eu tô pensando? Não, não sei quem você tá pensando. Quem que eu tô pensando? Não é a minha isso aqui. É sim. Não, é não. Pode ver que falou que foi dentro do meu celular. Deixa eu fechar a porta aqui, porque eu tô com medo da minha mãe entrar. Gente, é melhor vocês falarem abaixo, que daí depois a mãe entra aqui e ela vai ficar chateada. Tá, mas quem que é no final? Cadê meu celular? Ué, mas não tem o nome aí da pessoa? Não, tá só o homem. Ih, João Lucas, você também viu? Mas a pessoa falou que fazia muito tempo que ele não conversava. É, vai conversar agora por quê? Não tem motivo de conversar. Mas a pessoa que me mandou mensagem não fui eu que mandei. E por que você tava escondendo? É, porque sim. Se não é nada, não tem por que esconder. Tá, mas não é mesmo assim, né? Depois você fica brava. Quem que é, fala quem que é. Ah, não. Se não, colocar aqui no meu celular vai ser pior pra você e pra pessoa. Vixe, pra pessoa também vai dar ruim? É, ué, tá mandando mensagem por quê? Se fosse amiga, eu não tinha escondendo. Bom, eu não tô escondendo. Só fala quem que é. O que que é que você tá dando? Ele é brava, velho. Tá doido? Fala quem que é, Nielo. Eu acho que eu vou me retirar. Não, espera aí, que você escutou o áudio, você vai me julgar. Ah, mas eu vou ficar aqui e depois vai parecer que eu quero me intrometer no relacionamento de vocês. Eu não quero me intrometer, só não quero que você faça a cabelha e sofrer, entendeu? Mas eu não fiz, você escutou todo mundo falando. Só fala quem que é. Cara, fala quem é então, caramba. Você não vai falar quem que é? Não. Você tem que me tirar? Calma, Camila, fica tranquila. Ai, João, você faz cada um, tá? Não, tudo bem que não foi você, né? Tipo, a pessoa que te mandou mensagem. Mas de qualquer forma, você não precisa fazer isso. Sai, sai. Sai, então fala quem que é. Fala quem que é. Você colocou um número aí, mas tem que ver se vai aparecer a foto. Às vezes não aparece. Eu só vejo contato dele, não sei. Ah, tá. É amiga de amor. Sim, por quê? É só amiga? É? Miga amiga. Não, amiga. Por quê? Apareceu a foto de alguém? É, ex. Como assim? É amiga? É amiga. Grande amiga ainda, né? É, amiga, velho. Tá bom. Tá me zoando, velho. Não é possível. Ela que me mandou mensagem, velho. Tá bom, eu não sei. Por quê? Ela que me mandou mensagem. Ela que me mandou mensagem. Falei, velho. Que não era pra você fazer isso. Eu não fiz nada. Ela que me mandou mensagem. Tá, mas por que você não falou? Ó, minha ex me mandou mensagem. Ó, porque ela vai ficar brava de qualquer jeito. Então, mas era mais fácil você falar do que ela descobrir, né? Agora ela vai lá chamar a mãe aí. Um negócio vai piar pro seu lado. Ah, gente, ó. O negócio é louco aqui. Não, não. Eu vou falar bastante dele. Vou falar aqui. O quê? Fala pra ela, se eu não tem coragem de falar. O quê? O que que tinha no seu celular? Ué, mensagem com a amiga minha? A ex tem que tá mandando mensagem pra mim. Quando você tá, faz tempo que você não fala com mim, não sei o quê. Eu não vou pedir mensagem. Ah, é, ué. Mas daí ela me mandou perguntando pra mim. Eu não respondi mais. Fazia tempo. É, e eu já não confesso. Aí ela que me mandou. Eu nem respondi nada. É porque não tinha que negar e esconder. É, eu... É, porque você ia ficar brava de qualquer jeito. Mesmo ela me mandando. Eu nem tenho culpa. Ela mandou. Você sabe que eu não ligo você ter amiga agora. Isso eu já não acho, né? Mas ela mandou. Você tá conversando com a amiga? Não, ela mandou mensagem do nada. Não, ela até falou. Ela até falou, tipo, Ah, e aí faz tempo que a gente não conversa tudo mais. Mas acho que você poderia só ter falado, Oh, era a Ana, tal, e pronto. Mas por que ela tem que mandar mensagem Se ela sabe que você tá namorando? Ué, eu não sei. Mas se ela não sabe que a Camille tá morando aqui, Acho assim, também um pouco desnecessário, né? É, desnecessário. É, desnecessário. Tanto da parte dela, quanto pior da sua. Não, mas ele não fez nada, cara. Eu não fez nada, mas ele, na verdade, Ele não tem que ficar respondendo ainda. Mas eu não respondia. Mas por que você escondeu? Ele não respondeu, ele só escondeu dela. Não, é, se ele tivesse respondido, Daí acho que seria culpa dele. Não, Camille, também não precisa ficar assim. É melhor de boa, assim. Ele não respondeu. É, eu acho que tem que ficar de boa também. Até porque, tipo, várias vezes... Eu só acho chato, porque ela tentou voltar várias vezes, né? Ela fica infernizando. Então, assim... Já foi motivo de briga, né? É, então, assim, eu acho que é legal, tipo, Ah, ser mais sincero, só. É, filho, você sabe que é certo que é errado, né? Você tem um relacionamento com a Camille, Então, nada mais justo de você, querendo ou não, Não, não mentir ou omitir, às vezes. Entendeu? Não pode, no relacionamento não pode existir isso, tá? Ainda mais que ela tá morando aqui. É, mesmo, independente disso. De relacionamento, a gente tá falando, né? A gente não tá falando de ela tá morando aqui ou não. Ela poderia não estar morando aqui, ele tinha que agir da mesma forma. Sim, é verdade. Então, acho que o seu erro está, às vezes, em omitir uma situação que não precisa. Qualquer coisa, talvez, bloqueie ela. Ela não vai mandar mais nada. Acho que talvez seja a melhor opção. Porque, assim, não por nada. Não há nada contra ela. É, não há nada contra ela. Mas se ela fica mandando demais, uma vez você pode falar, Olha, não manda mais mensagem. Eu tô na porta com a Camille agora. É, eu acho que seria bom você bloquear. Porque ela é uma menina boa, tudo. Porém, é... Agora você tem um relacionamento, não é mais legal. Então, já foi, né? Foi outra fase. E agora vocês aqui estão juntos e acabou. Ela tem que viver a vida dela e ser feliz e você também. Agora, se ela ficar mandando, vocês vão ficar entrando em atrito e fica causando, né? É, então, eu acho que é melhor você bloquear. Bloqueie aí, João Lucas. Eu quero ver. Pronto, então tá tudo certo. Então, eu acho que não precisa ficar bravo. Até porque, assim, ele não respondeu. Ele foi de boa. A Camille é uma menina muito boa. Acho que, né, você não tem que ficar de conversa com a menina que você já teve um relacionamento. E, assim, vocês estão morando junto, então é complicado. Camille, não precisa ficar assim. Não fica assim, Camille. Não, tá de boa. Não fica assim. Nossa, ela tá suando. Véia, ela tá suando mesmo! Caraca, mano! Ela tá toda... Gente, até a minha mão. Você fica assim, Camille. Não fica assim. Não, fica tranquila, porque vai dar tudo certo. Não tem nada mais que vai acontecer, acho. E agora ela vai parar de encher o saco. É que ela encheu o saco muito tempo, né? Acho que ela também tem que se colocar no lugar e saber o que ela tá fazendo. Até porque o João tá namorando agora. Que coisa, hein? Eu ia gravar um vídeo com o João. No final, quando você faz isso, cada dia é uma história. E aí E aí E aí